Cachos dourados ao sol, um calor bom de sentir Pela floresta eu vou por aí No rosto arda a manhã, dá vontade de correr Barriga ronca o som, quer comer Sinto o cheiro de mingau, calda pura de mel Pantecas, bolo, pulmão, doce do céu Ursos fazem piquenique, me convidam pra que fique Tá na hora, o lanche vai começar agora Juntos vamos lá Cachos dourados ao sol, um calor bom de sentir Pela floresta eu vou por aí No rosto arda a manhã, dá vontade de correr Barriga ronca o som, quer comer Sinto o cheiro de mingau, calda pura de mel Pantecas, bolo, pombom